Fala pessoal do sétimo ano. Então, hoje a aula é bem rápida, o vídeo é bem rápido, é explicativo sobre o trabalho de vocês. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem uma folha A4 branca, beleza? Dobre ela no meio, assim, né? Ela em pé, dobra ela no meio e em seguida dobre três partes iguais. Ou seja, a sua folha precisa ter seis partes iguais. Aqui, ó, vou colocar no quadro aqui rapidinho pra vocês. Folha, vocês vão dobrar aqui e vão colocar ela em seis partes iguais, ok? Aí aqui vai ter número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Ou, ou, você pode usar também. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Você que vai montar a sua sequência, beleza? Saiu ao contrário porque tá no vídeo, tá? Tá no quadro e tá ao contrário ali. Só o número aqui que eu coloquei ele ao contrário e aí dá pra ver que é sétimo. Então, o que vocês vão fazer? Em cada quadrinho desse, vocês vão montar uma cena, tá? Uma cena com cenário, com personagens, enfim. O tema é livre, tá? Vocês vão montar um fotograma, beleza? O fotograma é aquele filme, né? Que roda, que deu origem ao cinema, né? Que é o primeiro mecanismo que deu origem à imagem em sequência, em movimento. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e você vai usar mais de quatro cores, né? Eu pedi no mínimo quatro cores. Então, você vai montar uma sequência aí. Número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, número seis, né? Início, meio e fim, tá? Você vai usar o cenário, você vai usar a sua criatividade. O tema é livre, é claro, usando o senso comum, né? Educacional, né? Não vamos colocar nada de violento, nada de apologia a nada, né? Nem a facções e nem nada parecido, nada de armas, por favor. Então, seja bem criativo, seja bem dinâmico no seu trabalho, ok? É o que eu peço pra vocês. E aí, você tira a foto e me manda pelo e-mail, normalmente, tá? E aí, espero que vocês façam um bom trabalho e conto com o apoio aí de vocês, beleza? Um abraço aí, tchau, tchau.